Su amor participante, colaborando convosco na obra da redenção do mundo. Fazei, ó Jesus e Maria, que pelos méritos das dores e lágrimas de São José, compramos a Vossa Santíssima Vontade aqui na Terra. Cheguemos ao amor perfeito a Vós. Alcancemos todas as graças necessárias para a salvação de nossas almas, de modo que possamos ir louvar-vos no céu por toda a eternidade. Amém.